Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área mais uma vez e nós vamos analisar esse edital que saiu ontem. Estamos falando do concurso da Marinha do Brasil. Não é um concurso para psicólogo temporário, são duas vagas, remuneração de mais de R$ 9 mil. E nesse vídeo bem rápido, bem objetivo, sem enrolação, como alguns gostam de fazer, nós vamos falar sobre os principais pontos do seu edital e por que você deve escolher o Psicologia Nova. Maravilha? Dá uma olhadinha aí. Ah, professor, eu gostaria dessa apresentação, dessas informações, eu gostaria do link direto para fazer a inscrição no concurso. Tem tudo no nosso site, no nosso curso e é um curso completo para a área, para a parte objetiva, porque só cai Psicologia. Então nós vamos falar de uma série de vantagens e limitações para que você tenha a cabeça limpinha aí para prestar esse concurso e representar bem, mais uma vez, o Psicologia Nova nesse grande concurso. Primeiro, só cai Psicologia. Então nós não vamos ter. Então, para aquela galera que já fica assustada pensando, meu Deus do céu, cai português, cai, sei lá, direitos, etc, etc, legislação. Não. Se você está estudando a bibliografia, na minha modesta opinião, ela é bastante enxuta e isso nos dá grande oportunidade, pelo fato da prova ser só lá em agosto, de aprofundarmos muito, exaustivamente, criar questão, enfim, fazer o que der aqui para garantirmos essas duas vagas. Vai dar um bom tempo, são poucas questões, nós vamos falar sobre isso já já, relativamente pouco conteúdo. Então, eu sei que algumas pessoas, sei lá, estão estudando para Polícia Civil ou Polícia Militar e aí vão buscar esse concurso, o que é normal. Agora, o que nós queremos é a aprovação. Então, independente de você escolher só esse concurso ou outros concursos para estudar em paralelo, cara, resolva a parada, passe e traga o caneco para casa, beleza? Eu tenho motivos mais do que especiais para querer esse resultado. Primeiro, minha família toda é da Marinha, esse é o grande ponto. Segundo, é um grande concurso aqui que eu estou me propondo a trabalhar com vocês com a bibliografia. Pelo menos, pelo menos, eu acho que a gente chega a 100%, mas pelo menos, e eu quero deixar isso registrado, 90% da bibliografia, perfeito? Então, vamos falar daqui a pouco sobre a bibliografia, eu estou me adiantando um pouco, o que eu quero que você entenda é, o que cai é a bibliografia? Nós temos aí mais de 10 anos de provas da Marinha no Brasil, que nós levantamos. Professora, eu quero ter acesso a essas provas no nosso curso. Professora, eu gostaria de um direcionamento mais aprofundado com relação ao concurso da Marinha, no nosso curso. Eu vou guardar o ouro para lá. Claro, gente, eu sou pago para isso. Então, quem fizer parte do time do Psicologia Nova vai ter uma série de vantagens, além dessa grande vantagem da qualidade do nosso curso, que você já sabe, nós somos o curso que mais aprova no Brasil e no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, em qualquer estado, vocês têm aí uma lista quase que infinita de psicólogos aprovados. Pode perguntar em qualquer grupo de psicologia do WhatsApp, do Psicologia Nova ou qualquer outra pergunta. Qual que é o melhor? Qual que está tendo certo? Qual que funciona há mais de 10 anos? É o Psicologia Nova. Então, além de nós termos todo esse prestígio, vocês vão ter acesso, para quem entrar no curso, claro, a um curso super limpinho, objetivo, direcionado para a banca, direcionado para a bibliografia, isso vai ser importante, tá? E nós já vamos começar o curso, nós já vamos começar o nosso curso com as orientações. Como é que pede? Como é que caiu? O que você tem que prestar atenção? Esses cuidados todos eu vou guardar para quem for aluno efetivo do Psicologia Nova. Vamos lá, análise do edital. Temos aqui o endereço para você já entrar lá e, claro, pesquisar um pouco mais. Tudo que eu estou falando aqui se saiu no edital. Cargo primeiro-tenente psicólogo. São duas vagas, remuneração de mais de R$ 9.000. Não está tão salgada a inscrição, R$ 140. A prova só lá em agosto. Cara, que legal, Alisson. Prova só lá em agosto. Então, dá tempo de fazer o quê? Dá tempo de fazer tudo, gente. De verdade. A ideia é a gente terminar pelo menos com um mês e meio ou mais de antecedência, análise dessa bibliografia. É a nossa intenção. Perfeito. Um previsto pode acontecer, mas é a nossa intenção nesse momento. O que você tem que saber? Nós estamos agora começando maio. Maio, abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, maio, junho, julho, finalzinho de agosto. Então, seriam mais ou menos quatro meses. Ainda bem que não cai na prova essa história de contar aí os meses. Mas seriam mais ou menos quatro meses daqui até lá. Para uma lista de bibliografia que não é tão extensa. Se nós compararmos com o TJ Minas Gerais ou como foi com o TJ São Paulo. Não é tão extensa, gente. E são assuntos que nós já trabalhamos há um bom tempo. Então, já temos vídeos recentes gravados sobre isso. Dá o Galar Rondo. Nós temos todo o Dá o Galar Rondo gravado. Para você, especialmente. Então, vem comigo porque tem mais coisa aqui pela frente. E você vai se apaixonar. As inscrições vão até o dia 17 de julho. 17 de julho. O mês mais bonito do ano. Professor, mas quer dizer, então, que quase um mês e pouquinho, um mês e uma semana antes, eles encerram a inscrição. É um período relativamente longo. Cara, esquece disso. Eu só quero que você faça a inscrição no seu concurso e não esqueça. Perfeito? Nós queremos terminar o nosso curso antes do início das inscrições. Lá no dia 4 do 7. Beleza? Vamos ver se vai dar certo. É a nossa expectativa. Tem dado certo com uma série de concursos que nós temos trabalhado até então. Agora, as limitações. Limitações. E assim, eu não vou ser aquele tipo de professor que, cara, eu quero vender. Vai, entra. Vai, dá certo. Entra na justiça, porque tem essas limitações aqui. São inconstitucionais. Eu vou dizer para vocês de verdade, há algum tempo isso acontecia, mas o que eu tenho observado é, se o edital está dizendo que tem uma altura mínima, tem uma altura máxima. Professor, eu tenho 2 metros e 40 de altura. O que eu faço? Joga basquete. Não vem para cá estudar para concurso. Não, aproveita e joga basquete. É só fazer assim, já deve acertar a sexta. Brincadeiras à parte é, tem essa limitação, então, no edital. Eu não vou orientar você para dizer, tenta, depois você entra na justiça. Eu não serei irresponsável. Se você não entra dentro desse ponto daqui, tá? Se você está fora, procura outro concurso. De boa, é vida que segue. Está no edital. Ah, mas eu quero procurar uma jurisprudência, algo que na lei, não sei o quê. Aí é com você, mas eu não gosto de ser desonesto com os alunos. Não rola isso, até porque eu criei uma psicologia nova para ser honesto, 100% transparente com todo mundo. Não faça. Se você não tem esses requisitos aqui, não faça. Quais são os requisitos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ter altura mínima de 1,54 e máxima de 2 metros. Ter menos de 35 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023, nos termos da lei, etc, etc, etc. Ok? Dá uma lida no edital que nós vamos ter outras limitações, mas essas daqui são as principais. Perfeito? Então, olha só, com relação ao concurso público, que ele chama de CP, o CP é constituído das seguintes etapas. Lembrando, depois do curso, do concurso público, nós vamos ter o CFO, o curso de formação de oficiais. Então, o que é o concurso público em si? Eu vou falar sobre o CFO daqui a pouco, é bem interessante. O que é o concurso público em si? Nós vamos ter uma prova escrita objetiva, lembrando que eu estou direcionando isso aqui para a nossa área, para a área da psicologia. Então, eu vou ser bem orientado, bem orientativo, digamos, não sei nem se existe essa palavra, para cá. Vamos ter uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e é específica de psicologia. Nós vamos ter o item 3, redação, tá? Vamos ter o item 3, redação. A prova discursiva é para a área do direito, a redação é para todas as áreas, ok? E, além dessas duas provas que vão ocorrer no mesmo dia, lá em agosto, então tem muito tempo daqui até lá, tá? Ah, a redação vai ser sobre qual assunto? Vamos ver daqui a pouquinho. Eu tive o cuidado de separar para vocês. Nós vamos ter uma série de outros eventos que vão ajudar aí a classificar ou a eliminar candidatos, presta muita atenção nisso. Nós temos verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso. Não é um teste, que fique bem claro. Eu não achei esse teste de aptidão física tão pesado quanto o que nós temos visto aí em alguns concursos, certo? Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Militar de Goiás e tal. Aliás, o de Goiás não tem, o de Goiás não tem. Mas alguns concursos de Polícia Civil para a área da psicologia têm tido um TAF aí bem pesado. Polícia Civil do Ceará, enfim, Polícia Militar do Rio Norte acho que vai ter daqui a pouquinho. Não está tão difícil, não. Dá uma olhadinha depois no edital. Vamos ter verificação, documentos. Opa! Prova de títulos e procedimento de etérea identificação e tal. Complementar a autodeclaração. E aí, disso tudo sai o resultado final. Logo, logo. A gente espera que ainda no final desse ano temos esse resultado final dessa seleção. Ok? Talvez outubro, mais ou menos assim. E aí, em seguida, nós vamos ter o curso de formação de oficiais. Então, o que você vai fazer no Psicologia Nova? Que fique bem claro. O curso do Psicologia Nova é para a primeira etapa, unicamente. Não adianta depois ligar e dizer, já aconteceu, já? Achei que preparasse para o TAF. Juro a vocês. Já aconteceu. Achei que você fosse dar orientações aí para a prova física e tal. Criatura de Deus, se você não sabe interpretar texto, não faz concurso. O nosso curso vai servir única e exclusivamente para a prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais. Vamos falar sobre ela daqui a pouco. Perfeito? Se nós tivermos uma quantidade razoavelmente boa de alunos para uma redação, um curso de redação, uma turma de redação, a gente abre. Mas, a princípio, é só o item 1. Combinado? Tem alguma professora que eu tenho aqui na mente para ajudar nessa correção, nessa orientação da redação, que tem uma boa experiência, acho que você já conhece nas nossas redes sociais de português. Então, 5.1, lembrando, o nosso curso vai estar aqui, centrado nesse item 1. Sobre as provas escritas, elas vão durar 4 horas. 4 horas. A prova escrita objetiva tem como propósito verificar. A prova escrita vai ser aplicada junto, eu pulei essa informação, mas é importante, junto com a redação. A prova escrita tem como propósito verificar a habilitação profissional do candidato com 50 questões elaboradas de acordo com os programas. Professor, a banca parece com a CESP, com a FCC, com a FGV? É uma outra pegada, ela é bem mais técnica. Então, vocês vão perceber isso na nossa primeira aula do curso, que já está lançada. Não acredita? Entra lá agora no site do Psicologia Nova. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, está aqui embaixo o link do nosso curso. Se você está assistindo no Instagram, vá direto para o nosso site e pesquisa lá Marinha do Brasil e tal, e de boa, já está lá, tá? Então, nós temos lá o calendário, tudo organizado direitinho e mais informações do que estão aqui nesse nosso curto vídeo. A redação deverá ser dissertativa com ideias claras, coerentes e objetivas, cujo título versará, preste atenção, sobre assunto considerado de importância pela administração naval. O assunto, então, não é psicologia. É uma redação, vamos chamar de uma redação mais geral, uma redação com tema que você vai ter que se virar para resolver. Professor, quais são os critérios de correção dessa redação? Vem comigo que eu acho que é o próximo slide. Acho que é o próximo slide. A redação deverá ser dissertativa com ideias claras, coerentes e objetivas, cujo título versará, sobre assunto considerado de importância pela administração naval. E aí vão ser avaliados os dois principais itens, estrutura e conteúdo e expressão. Vamos ter entre 20 e 30 linhas, o candidato vai ter entre 20 e 30 linhas, perfeito? E aí tem 5 pontos por cada linha não preenchida. Essa é a maior penalidade que eu já vi na história. Eu já estou, gente, há mais de 10 anos trabalhando com concurso na área da psicologia. Eu sempre falo, esse edital da Marinha, ele sempre traz uma penalização muito forte para quem não escreve todas as linhas. Então, é entre 20 e 30 linhas e tal. Faz 30, faz 30, meu amigo. Eu acho que a gente vai acabar abrindo essa turma de redação. Vamos ver, vamos ver, vamos ver daqui para frente. As redações receberam duas nozes atribuídas por dois membros, enfim. Isso aqui vale a pena. Vale a pena, sabe? Minha recomendação, de coração. Assistiu o vídeo, já entrou no curso? Não. Assista o vídeo, baixa o edital, lê o edital com calma. Tem tempo. Entre a gravação do nosso vídeo, nosso primeiro aula, nós vamos ter alguns dias. O que eu quero é que você leia com calma o edital. Compara com os concorrentes do mercado. Compara outros cursos. A galera deve lançar aí. Mas o que eu quero que você entenda é, nós temos um prestígio muito grande e uma responsabilidade maior ainda de fazer com que você tenha chances reais, quase que não saía, chances reais de passar nesse concurso. Então, é sangue, suor e lágrimas. É como você jogar no Real Madrid e no Ibis. Quem é que está trazendo o resultado o tempo todo? Quem é que está aprovando? Quem é que está lá, lado a lado com os alunos? Quem é que está na trincheira ali lutando? Quem é que está publicando entrevista de aluno aprovado, etc, etc? Eu não sei você, de verdade. Mas eu só passei no meu concurso quando eu escolhi aqueles professores e aqueles cursos que estavam aprovando. Eu não ia atrás de ar comodidade. Partido político. Que fresco é essa, gente? Tem gente que vai dar aula para curso de marinha que nem acredita nas Forças Armadas. Fica aí, indireta. Pensa com carinho nisso. Pensa com carinho nisso. Seguindo. Serão corrigidas as redações dos candidatos classificados na prova objetiva, considerando se os empates, etc, até o limite, número de três vezes. Então, nós temos duas vagas, ok? Nós vamos ter aí seis pessoas indo para a prova da redação. As seis pessoas vão ter a prova corrigida. Professor, mas todo mundo vai fazer na hora da prova, lá no dia, lá no final de agosto, a prova da redação? Sim, todo mundo. Mas eles só vão sacar essas seis pessoas que tiverem a maior nota na prova objetiva. Fica esperto nisso. Beleza? O candidato aprovado e classificado, imaginando aí que já tenha terminado todos aqueles itens que nós falamos anteriormente, esses aqui, ok? Os aprovados, nesse critério geral aqui do resultado final da seleção, vão para onde, minha gente? Vão para o curso de formação de oficiais. Olha que bacana. É uma mãe. A Marinha é uma mãe no Brasil. O candidato aprovado e classificado no resultado final realizará o CFO, curso de formação de oficiais, no centro de instrução almirante, no Rio de Janeiro. O curso é constituído, etc, etc. Aí o olho já vai direto para cá. A remuneração, durante esse processo todo, já é a remuneração cheia. É uma coisa muito boa. Por exemplo, quando eu passei no meu concurso, eu recebia metade. E aí até ser chamado, eu fiquei um tempo sem receber, viu? Ficou complicado. Fiquei aqui em Brasília, assim, a coisa ficou bem pesada. Mas a ideia é, eles já estão dando a remuneração cheia, gente. Já estão classificando dessa forma. Vai durar um tempo relativamente prolongado. Nós vamos ter uma primeira etapa desse curso de formação com três semanas e uma etapa curricular, tá certo? Acho que no slide seguinte aparece. É, o curso de formação vai ter, no total, 31 semanas, juntando absolutamente tudo. Juntando tudo. De verdade, o que eu acho que você tem que se preocupar agora? Eu acho que você tem que se preocupar somente com a prova objetiva. Prova objetiva. Passou na prova objetiva e redação, né? Se preocupa com o dia da prova mesmo lá do final de agosto, aí vem o resto. Ah, já está se preparando para o TAF e tal. Maravilha, não faz mal absolutamente ninguém. Já faça isso. Mas agora se preocupa com isso. Porque, enfim, vai ter gente ansiosa aí que vai pensar. Caramba, é muito tempo, são muitos meses fora de casa, no Rio de Janeiro. Já recebendo a remuneração cheia, viu? Diga essa passagem. O ingresso no quadro técnico ocorrerá no posto de primeiro-tenente, após o candidato optar, obter a aprovação em todas as fases da seleção e ter sido aprovado em todas as fases do CFO. Aqui é importante, era para ter dado parágrafo. Tudo bem. Antes de completar os 5 anos da nomeação ao oficialato, os oficiais serão avaliados e aí eles vão alcançar o que nós, comumente, chamamos de estabilidade na Marinha do Brasil. Galera, é assim. É um tipo de concurso... Deixa eu ver se... Antes de nós entrarmos nos conteúdos. Vai ser a parte final desse nosso vídeo. Eu prometi para vocês um vídeo rápido. Antes de nós entrarmos nos conteúdos. É um tipo de concurso que atrai aquela galera que vai fazer a FAB, por exemplo. Que vai fazer... Que está estudando para concurso no Exército. Ou, no máximo, a galera policial. Não deve ser pensado assim. É o tipo de concurso para quem quer entrar no serviço público. Então, crescimento profissional vocês vão ter lá dentro. Cursos. A própria organização militar vai trazer uma série de vantagens e desvantagens para outras pessoas. Se o cabo não sabe lidar com hierarquia, lidar com regra, com compromisso, vaza. Aliás, vaza do serviço público. Perfeito? Então, assim. Não precisa ser aquele cara que vai fazer esse concurso. Não tem que ser aquele cara... Ah, Brasil ama e odeia. Não. O que eles querem são bons profissionais. E a melhor maneira é através de uma seleção muito boa. Maravilha? Limpa a sua cabeça. Ah, estou estudando só para tribunal. Isso aqui paga mais do que, sei lá, 90% dos tribunais no Brasil. Perfeito? Bota isso na sua cabeça. E, enfim. Cara, é um baita concurso. É um baita concurso. Jóia? Vamos lá. Se eu souber de mais alguma informação, eu coloco para vocês dentro do curso e na descrição do curso. Mas, a princípio, até onde eu sei, as vagas são para o Rio de Janeiro. Eu sei que já deve ter muita gente se perguntando para onde é que vai, para onde é que vai. Acredito que para o Rio de Janeiro em si. Jóia? Ah, mas tem demanda para mais gente no Brasil inteiro. Na Marinha tem isso. Você pode aí transitar depois entre as áreas. Mas, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, pelo que eu vivi durante esses milhões de anos dentro da Marinha, você entra lá. E aí, depois de um tempo, você consegue ter essa possibilidade de ir para outros locais, outros estados. Mas, a princípio, começa no Rio de Janeiro. Jóia? Se eu souber de alguma coisa diferente, eu aviso aqui para vocês. Quais são os conteúdos? Muito cuidado aqui. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu faço isso aí, a galera fica louca. Por que você riscou? Na nossa primeira aula, eu vou fazer o seguinte. Porque eu sei que vocês têm uma parte desses livros. Porque a bibliografia tem se repetido. Gente, essa bibliografia tem sistematicamente sendo repetida, não só na Marinha, mas em outros concursos. Tanto é que a gente já tem quase, metade disso aqui já está pronto. Está de boa. A gente está em casa mesmo. Claro, vamos ter que criar mais coisas para direcionar. Então, vai ter Dalgalarondo específico para a nossa banca, para a nossa Marinha do Brasil. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Na nossa primeira aula, eu vou colocar para vocês uma tabela. Então, vai ter lá. Grandes síndromes psiquiátricas. De onde eu tirei o assunto. Aí, vou mostrar onde está na bibliografia. Com o capítulo direitinho, tudo organizado. Caso você já queira adiantar o material, você vai usar essa tabela e, pô, maravilha. Já estou trabalhando aqui com, sei lá, segurança e qualidade de vida no trabalho. Tem uma bibliografia específica para isso. Acho que só uma delas vai falar sobre isso. Cultura e clima organizacional. Ah, mas espera aí. Tem dois livros aqui, dois capítulos que eu já tenho. Então, você já vai estudar. É importante que você tenha em mente duas coisas. Primeiro, você tem que ter a versão que está sendo colocada aqui. É CID 10? Então, vamos estudar a CID 10. Já está valendo a CID 11, que não está nem traduzida para o português ainda. Mas, a gente vai estudar a CID 10. Não tem problema. Se colocou a referência, sei lá, um livro de Robbins ultrapassado, Chave Nada ultrapassado, é ele que nós vamos estudar. Eu não sou doido de trazer para vocês um negócio que está incoerente com a nossa bibliografia. Por quê? Porque a bibliografia vincula. Vocês vão perceber isso logo na primeira aula. Ok? Então, assim, mais importante do que fazer... E aí, eu tenho que contar uma história. Uma história terrível. Isso aconteceu no concurso do TJ São Paulo. Aí, uma empresa já tinha uma matriz lá inteira, sei lá, de psicologia jurídica. A professora, ela teve que ir. Você notava o desconforto da professora, mas ela deve ter sido obrigada. Eu não acredito que ela tenha feito isso de boa fé. Porque, assim, ela acabou eliminando todos os alunos dela. No momento que ela fez isso, tomou essa opção, ela eliminou todos os alunos dela. Ela disse o seguinte, ah, nós já temos uma matriz gravada. Não precisa se orientar pela bibliografia, não. Não precisa. Não precisa estudar os livros, não. Psicologia jurídica, é. Faz isso, isso, isso. Já tem todo o material gravado. A gente tem 20 horas de aula. Primeiro que 20 horas de aula para psicologia jurídica é um prejuízo de tempo gigantesco. É porque é para concurso, gente. Não dá para você passar tanto tempo assim. E, segundo, que se tem a bibliografia e a gente tem esse histórico da banca, tem a vinculação. Eu vou ensinar vocês até como interpretar de forma mais fácil. E essas questões mais técnicas. A banca vai trazer um nível de dificuldade diferente de outras bancas. Certo? E nós não vamos fazer isso no Psicologia Nova. Nós vamos trabalhar em cima da bibliografia. Leia direitinho a descrição do nosso curso. Para não ter dúvida, para não ter dúvida. Professor e tal coisa. Eu vou dizer, está lá. Está na descrição. Esse é o primeiro ponto. Eu ia falar do segundo ponto. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não adianta você entrar no curso de Psicologia. Eu falto porque é a única coisa que eu conheço. Eu tenho feito isso há quase 11 anos. Que não respeite a bibliografia de um concurso. Perfeito? E eu vou ensinar você para concurso. Eu não vou ensinar você para a vida real. Então, não vai ter aquela coisa de pegar. Ai, meu Deus do céu. Vou politizar isso daqui com esquerda ou direita. Caguei para tudo isso. Caguei de verdade. Eu tenho minha opinião. E você vai ter a sua opinião. A banca vai ter a dela. Vamos seguir a banca, que é a melhor. Perfeito? Então, toma um pouco de cuidado. Fica aí a indireta. Presta muita atenção nisso. Eu vou ensinar vocês a passar em prova, em concurso. Não é para a vida real. Vida real você já sabe. Você aprende de um jeito ou de outro. Depois que entra lá. Tem Psicologia Escolar. Dois pontos importantes. Nós vamos ter Psicologia Escolar aqui. Psicologia Escolar. E em algum lugar aqui nós vamos ter a parte hospitalar. Deixa eu ver se eu encontro. Em algum lugar tem Psicologia Escolar. São assuntos assim que a galera geralmente não estuda. Cuidado. Fica aí a dica. Vamos começar a falar então um pouco rapidamente dessa bibliografia. Nós vamos ter o livro do Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Um fantástico livro. Só que aí eu quero que você tome muita atenção com relação a essa versão daqui. A versão lá de 2013. Angeram e Calmon nós vamos ter. Nós vamos ter Sheatoni. Eu acho que está faltando o nome do livro aqui. Mas enfim. Sheatoni vai trabalhar com a parte da psicologia no hospital. Ah não. Faltou a continuidade. Faltou a continuidade. É o mesmo. É o mesmo. A produção me avisou aqui. A questão da continuidade aqui e tal. A Psicologia Escolar. É um livro muito, muito bacana. Muito bom. Você pensa por que está aqui. Não importa. Meu amigo, você não pergunta. Você faz. Você obedece. É regra. É hierarquia. Eu vou passar para vocês a experiência que eu tenho. E não é pouca não. Vamos lá. Temos a Psicologia e Educação da Ana Baeta. Vamos ter o livro da Judith Beck, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. É um livro fofinho. É bem didático. É bem tranquilo. De verdade. Vamos ter o livro da Bergamine, Motivação nas Empresas. Ele é um pouco estranho. Essa versão de 97 é um pouco estranha. e vocês vão entender o porquê depois, durante as nossas aulas. São visões assim que você olha e... De onde é que sai essa classificação? Da cabeça. Desse povo. Da cabeça desse povo. Nós vamos ter Orientação Profissional, Abordagem Sócio-Histórica, Cavalcante, Liderança e Motivação, Chave Nato. Muita atenção aqui. É a versão antiga do livro. Gestão de Pessoas e um novo papel dos recursos humanos nas organizações. É a versão antiga. Eu não sei nem se eu tenho aqui dentro da minha biblioteca. Aqui no nosso estúdio a gente tem uma biblioteca gigante. Gigante. Mas o restante está em casa. Então, assim, é a versão antiga. Você não vai pegar a mais nova, não. Aí temos um pouquinho da legislação. Essa legislação daqui, ela cai na prova de vocês. Toma um pouco de cuidado. Portaria. Resolução do Conselho Federal de Psicologia. O nosso da Algalarondo. Terceira edição. Então, gente, gente, de coração eu falo isso para vocês. Não é, sei lá, eu não gosto daquele tipo de análise digital que vai botando medo. Você faz, vê se dá, velho, vê se dá. Se puder, eu te faço pedido no nosso curso. Não estou implorando, não. Fica bem tranquilo com relação a isso. Mas, assim, eu não vou colocar medo. Eu acho que, às vezes, você nota quando uma análise digital, em qualquer área, e eu assisto na análise digital de pedagogia, de enfermagem, de direito, você nota quando a pessoa que está conduzindo a live ou a análise digital, ela não entende do assunto. Ela bota medo. Ela faz assim, tem que tomar cuidado com esse assunto, esse assunto é muito importante, ele é perigoso e não sei o quê. Toma cuidado. Aí você vê que é uma coisa inespecífica, a pessoa junta com outra coisa. Eu vou falar o seguinte, que é para ter um pouco de cuidado, mas não é para ter medo. A segunda versão da Algalarondo tem pouca relação com a terceira versão. Tem pouca relação. Entrou um outro autor dentro do livro, e a impressão que nós temos é que ele reescreveu absolutamente tudo. Ele tirou, ele limpou um monte de coisa polêmica, porque Algalarondo não dominava, teste psicológico, psicanálise, tinha isso na segunda edição, você lembra disso, e trouxe um avanço muito forte na CID11, que ele usou bem pouquinho, diga-se passagem, né? Pô, podia ter melhorado. E, ao mesmo tempo, uma série de inovações no campo da neurociência. Então, são praticamente dois livros diferentes. Ah, isso eu quero estudar pela segunda edição. Boa sorte, mas não faça isso. Você está comprometendo a sua aprovação, ok? Então, tem diferença, assim, da segunda para a terceira edição, e como uma série de livros também, né? Diferente de Chevenato, que aí você vê que a reedição só muda a capa e tal, dependendo do livro também. Mas isso eu deixo para os nossos alunos. Temos a obra de De Juros, o Fator Humano. Essa é interessante de ler. Pior que é, ela é interessante de ler. Nós vamos ter uma outra obra, onde o De Juros escreve com outros autores, Psicodinâmica do Trabalho, Contribuições da Escola de Júria na Análise em Relação do Sofrimento, Prazer e Trabalho. Não é das mais difíceis, viu? Eu acho que eles foram bem caprichosos no sentido de trazer duas bibliografias. São de boa, galera. São bibliografias de boa. Aí temos Virginia Drummond falando Confiança e Liderança nas Organizações, Manual de Psicometria, que já está desatualizado. Eles querem a versão de 2009. Está bem desatualizado esse livrinho, Arf Maria. E aí começa com um monte de coisa de Freud. A Dinâmica da Transferência, Recordar, Repetir e Elaborar, que é um dos melhores textos dele. Luta e Melancolia, Psicologia de Grupo e Análise do É, que é um texto muito bacana, muito bacana. A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, outro texto também muito bacana, que inclusive nós gravamos recentemente, perfeito? Gravamos recentemente, eu não lembro se foi pra Prefeitura de Belo Horizonte, eu acho que foi, acho que foi. Recentemente nós fizemos aqui e é um material que ficou muito bacana, muito legal. Temos a Diretriz Gerais para o Tratamento da Dependência Química. Ó, Rutz, Rutz. Assim que saiu esse livro, o que eu fiz? Não sou doido, né? Eu sei o que é um livro bom e concursável. Assim que saiu, em 2016, acho que saiu no meio de 2016, dois meses depois nós tínhamos um curso completo do livro do Rutz que vocês vão ter acesso. dois meses depois nós tínhamos, então, todos os capítulos gravados, organizados direitinho, porque o livro é muito bom. O livro é bacana, ele é legal, ele atualiza um monte de coisa. Então, vocês vão ver coisas incoerentes entre as bibliografias. para a vida real, fica com o de Rutz. Para o concurso, depende do autor que for pedido. Então, eu vou ensinar isso aqui direitinho para vocês. Temos Len Gruber, o futuro da integração, desenvolvimento em psicoterapia breve. Não é o melhor livro da Vera, mas, enfim, pede de psicoterapia breve. A gente vai de psicoterapia breve de acordo com esse livro. Vamos ter o livro de Psicosomática, hoje a segunda edição, lá de 2010. É gigante, gente, é gigante, mas é de boa de trabalhar. Moscovitch, Desenvolvimento Interpessoal, estava com ele até ontem. Certo? Aí temos a CID-10. CID-10, o quê? Tudo. O que da CID-10? Tudo de psicopatologia. Tudo de transtornos mentais. Temos o magnífico livro do Robbins, da 14ª edição, o livro verdinho. Ah, vou estudar outra edição. Verifica se é a mesma coisa, viu? Verifica, que às vezes muda. Tipo, cor de óleo, que não vai cair aqui. Cor de óleo, a última edição dele está bem diferente da anterior. Cuidado, cuidado. Falar em edição, nós vamos ter algumas mudanças aqui. Edgar Schein, Cultura Organizacional e Liderança. Esse daqui é um pouquinho complicado de achar. Tamaio, Medidas do Comportamento Organizacional. Álvaro Tamaio, enfim, foi um dos principais caras no Brasil, dentro dessa área. O cara era fera pra caramba. Suzano Rubina, coisa que não cai, é um bom tempo. Fundamentos da Testagem Psicológica. Zanelli, Borges Andrade e Bastos. Olha o livro que foi pedido. Livro de 2004. Minha gente, temos uma versão atualizada? Temos. Nós tivemos mudanças entre a versão anterior e essa. Esse 2004 é a versão anterior. Não é a versão de 2014. Temos. Nós temos, acho que, quatro capítulos naquela versão de 2004. E dentro dos capítulos, professor, nós tivemos mudanças? Quase nenhuma. Perfeito? Eu não lembro qual dos dois tem quatro capítulos, qual que tem a mais, qual que tem a menos, mas eu pesquiso isso, prometo, pra vocês, pra trazer logo na primeira aula, pra dar essas orientações. O que eu quero que vocês entendam é, se você tem uma outra versão, pesquisa incansavelmente pra saber se nós tivemos mudanças ou não, senão não vale a pena. E o livro mais difícil, Fundamentos Básicos das Grupoterapias. É um livro complicado, porque ele não é psicanálise. Quando você para pra ver Zimmerman, você, ah, pô, aqui é psicanálise. Ele parte da psicanálise, mas é a visão dele. Então, é uma visão que não é lógica. Não tem problema. Nós vamos trabalhar da mesma forma, de forma respeitosa. Lembrando, ó, ó qual que é a versão. É a versão de 2000, do ano 2000. Então, eu volto a fazer esse apelo. Criatura de Deus, presta muita atenção na data da bibliografia. Ah, vou comprar outro que tá mais barato, porque deve ser a mesma coisa. Eu tô te dizendo que eu garanto que tem alguns aqui que a versão anterior ou posterior é como se fosse um livro novo. É assinar a sua reprovação. Não faz isso, não. Tranquilo? Curso lançado, então, no nosso site. Espero você lá. Espero que você tenha gostado dessa nossa pequena e curta análise. Quase meia hora aqui de vídeo. Entra no Psicologia Nova. Se você tiver alguma dúvida, fala com o pessoal do nosso atendimento no chat. E, de boa, o que a gente quer é aprovação. Então, nós não temos o varejão dos concursos. Nós não temos aquela conversinha. Ah, é legal, não sei o quê. Eu, professor Alisson, tô assumindo esse curso para aprovar. Não vou dividir com absolutamente ninguém. Eu vou aprovar os dois primeiros lugares nesse concurso da Marinha. Se você estiver duvidando, talvez você tenha perdido a sua grande chance de passar nessa prova. Tranquilo? Eu vou resolver a vida de duas pessoas nesse curso aqui. Vai ser o meu esforço maior. Grande abraço. Te vejo, então, na nossa aula de número 1. Dá uma olhada no nosso site, no nosso calendário e vamos para a luta. Vamos!